Se você tá perdido nessa história, esse é o quarto vídeo da época batalha entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Eu recomendo fortemente que você assista aos vídeos anteriores. Tô organizando eles em ordem numa playlist, é só você clicar aí no card. E agora vamos ver como esse assunto tá sendo debatido lá na gringa. Começando com essa publicação bem impressionante do Ian Miles Chong, que pegou mais de 2 milhões e meio de visualizações. E é uma publicação impressionante, porque ela tá cheia de detalhes que talvez a gente não esperava que fossem repercutir lá fora. E utilizando só fontes estrangeiras. Como a gente pode ver aqui, ele tirou essas informações do Times, do The Guardian e do Le Monde. E ele diz aqui o seguinte. Como o juiz brasileiro Alexandre de Moraes chegou ao poder. O antecessor de Alexandre, Teori Zavascki, morreu em um misterioso acidente de avião após a sua autorização por uma investigação sobre dezenas de políticos por corrupção em 2017, como parte da Operação Lava Jato. A sua aeronave bimotor caiu durante um voo de férias para o Rio de Janeiro, conforme noticiado pela Time. O inquérito abordou quase todos os políticos brasileiros, incluindo o então presidente Michel Temer, citado em acordos de delação premiada. Zavascki tinha acabado de voltar de férias e em breve deveria decidir sobre a elegibilidade dos depoimentos de 77 executivos da Odebrecht, que provavelmente implicariam muitas das figuras mais poderosas do Brasil e de seus vizinhos latino-americanos, informou o The Guardian. Uma investigação mais aprofundada sobre o acidente não encontrou falhas mecânicas no avião. De acordo com o The Guardian e outros relatórios, as gravações de voos sugeriram que não houve mau funcionamento do equipamento e as comunicações com o piloto não tinham indicação de que ele estivesse sofrendo quaisquer dificuldades. Então entra Alexandre de Moraes, que foi substituto nomeado pelo presidente Temer para a vaga de Zavascki, enquanto na época ele atuava como ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Temer. Antes da sua nomeação em 2016, Alexandre de Moraes estava à disposição do presidente Temer, que aparentemente foi alvo de um hacker que tentava chantagear o presidente com informações comprometedoras e fotos que obteve do telefone roubado da esposa de Temer. Então Alexandre de Moraes agiu a pedido de Temer e prendeu o suposto hacker num piscar de olhos. Eu acho que vocês poderiam dizer que Temer lhe devia uma coisa ou duas quando nomeou para liderar o Judiciário. E sabe quem comentou nessa publicação? Ele mesmo, Elon Musk, falando O plot se complica, a história vai ficando cada vez mais complicada. E o Ian, autor dessa publicação, falou Pois é, meus queridos, as famosas coincidências pra lá de esquisitas da política brasileira agora estão sendo expostas para o mundo inteiro. O jornalista Mário Naufol vai ser um dos mais presentes no vídeo de hoje porque ele está sendo constantemente retuitado por Elon Musk. E nesses tweets ele está trazendo alguns destaques da conversa que Elon Musk teve com alguns parlamentares e influenciadores brasileiros. Nesse tweet ele destaca as seguintes falas de Elon Musk A lei está violando a lei. No caso, a primeira é a Alexandre de Moraes, sabe como é? Em outras palavras, o Supremo está violando a lei. É isso que o Elon Musk quis dizer. E o bilionário seguiu explicando Eles ameaçaram cortar totalmente o ex do Brasil. Eles também ameaçaram prender nossos funcionários e aplicaram uma multa de 20 mil dólares por dia. Essas são apenas algumas das ameaças que foram feitas. Eu não sei se esses limites vão ser alcançados ou não. Mas a julgar pelo que aconteceu com outros, penso que essas ameaças são reais. Essa é realmente uma autoridade judicial que vai muito além da autoridade judicial e chega à autoridade executiva. Eu acho que isso é total e absolutamente inapropriado. Eu quero dizer, a lei está violando a lei. E isso é uma loucura. O Mário também destacou a participação do Nicolas nessa Caldo Space. Nicolas disse o seguinte Estou sendo censurado por chamar Lula de ladrão. Sim, é verdade. Eu estou sendo investigado por chamar Lula de ladrão nas Nações Unidas. Eu disse isso num lugar que não era o parlamento. E eu posso fazer isso. Eu sou um congressista. E a Constituição diz que eu posso fazer isso. Então, mais uma vez, ao contrário do que o Felipe Neto tenta emplacar por aí, temos vários parlamentares e figuras públicas de direita sendo censuradas não por descumprir a lei, mas por simplesmente tecer críticas aos nossos supremos tiranos. Em seguida, o Nicolas compartilhou o vídeo onde ele discursa nas Nações Unidas e chama Lula de corrupto. Elon Musk não apenas viu o vídeo do Nicolas, como ainda elogiou, falando que ele é um homem corajoso. No dia 11 de abril, Elon Musk tuitou o seguinte O ex acaba de receber uma consulta da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos sobre ações tomadas no Brasil que violavam a lei brasileira. Eram centenas, se não milhares. Isso está ficando quente. Como vai ficar cada vez mais claro ao longo desse vídeo, essa não é mais uma discussão que se restringe ao Brasil. Não, esse assunto está sendo discutido no mundo todo. Em especial, é claro, no Ocidente. A conta Global Government Affairs do ex fez a seguinte publicação. No centro desse debate está a nossa crença de que algumas das ordens judiciais que recebemos não estão de acordo com o marco civil da internet ou com a Constituição Federal Brasileira. As pessoas devem saber por que a sua conta está bloqueada ou por que estão sendo investigadas e devem ter direito ao devido processo para se defender em um tribunal público. Acreditamos que esse direito é garantido pela lei do marco civil e pela Constituição Federal do Brasil. O sigilo em torno desse processo está prejudicando a confiança nas instituições públicas. Entramos com vários recursos, alguns dos quais estão pendentes há mais de um ano. Ignorar esses recursos é uma violação do devido processo legal. Pedimos ao tribunal que levante as ordens de sigilo sem demora, que ouça nossos recursos e que os outros poderes da República façam todos os esforços dentro das suas respectivas jurisdições para exigir a transparência essencial em uma democracia próspera. Elon Musk respondeu a sua publicação dizendo Essa tem sido a principal diferença do Twitter para as outras plataformas de mídias sociais. Porque segundo os Twitter Files, a Google, dona do YouTube, e a Meta, dona do Instagram e do Facebook, simplesmente passaram por cima da legislação brasileira para atender as demandas dos nossos supremos tiranos. O Ian também repostou uma publicação do Alan dos Santos, já que ele está banido no Brasil, dizendo A linguagem corporal, a mudança de tom, o discurso com chavões para criar um espantalho de adversário e a insinuação de que Elon Musk é um alienígena mostram que Alexandre de Moraes está com medo. Todo tirano é um medroso. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do poder judiciário brasileiro. Esse tweet foi respondido por um dos investidores da Tesla, Jason DeBolt, que disse o seguinte, que isso aqui sirva de lição para todos os juízes que infringirem a lei nos seus próprios países, violando os direitos dos seus próprios cidadãos ao solicitarem o encerramento ou a censura de contas no X. E depois pedindo para que o X minta sobre as decisões do encerramento dessas contas. Vocês serão expostos. E o Elon Musk também respondeu a isso dizendo, o X segue as leis. Sobre essa parte do comentário do Jason, em que ele fala que foi solicitado ao X que ele mentisse sobre a razão dessa censura e dessas contas fechadas, nos últimos dias o Elon Musk também explicitou que o STF não apenas estava exigindo censura e derrubada de perfis, como ainda exigia ao X que isso fosse feito de maneira sigilosa e que o X deveria assumir a conta pela derrubada desses perfis, alegando que eles não foram derrubados por ordem judicial, mas sim por descumprimento das políticas internas da plataforma. Se eu dissesse que isso é simplesmente abuso de autoridade, eu estaria usando um eufemismo completamente descarado. Mais uma vez, o jornalista Mário que vimos antes traz um comentário de Elon Musk cobrindo os Twitter Files Brasil. Elon disse o seguinte, a nossa preocupação aqui com o X é que um juiz nos pede para fazer coisas que são ilegais. Estamos sendo solicitados a suspender a conta e filtrar o conteúdo. E não dizer nada sobre isso. Precisamos fingir que a suspensão e o bloqueio regional se devem aos nossos termos de serviço, quando não são. E mais uma vez, o Elon Musk confirma a informação e diz, fomos solicitados a suspender membros titulares do Parlamento Brasileiro e muitos jornalistas. Vocês entendem por que isso está se tornando um escândalo global, né? E repito, é importante lembrar que aqui nós estamos vendo os arquivos internos do Twitter. Agora, quantas vezes não aconteceu o mesmo com canais no YouTube, com perfis no Instagram, no TikTok, no Facebook? A perseguição política e ideológica contra a direita aqui é flagrante, está escancarada, exposta para o mundo inteiro. Mais uma notícia trazida pelo Mário e compartilhada por Elon Musk. Urgente! Grupos de esquerda brasileiros querem multar em 200 milhões de dólares Elon Musk por comentários sobre o seu juiz, né? Sobre Alexandre de Moraes. Elon Musk está enfrentando mais ataques do Brasil por parte de organizações de extrema esquerda, simplesmente por defender os direitos da liberdade de expressão do povo brasileiro. As ONGs Educafro e a ONG apropriadamente denominada de Instituto de Inspeção e Controle, estão buscando uma compensação urgente de Elon Musk. Elon Musk respondeu a essa publicação falando, conte-me mais sobre essas ONGs. E o Mário atendeu ao pedido e disse, conheçam as ONGs brasileiras que tentam extorquir Elon Musk em 200 milhões de dólares. O Instituto de Fiscalização e Controle dedica-se à promoção da transparência e do combate à corrupção na administração pública. Eles monitoram as ações e despesas do governo, com o objetivo de melhorar a responsabilização e a governança democrática. A IFC autoproclamada campeã da transparência e do combate à corrupção lançou um processo de 200 milhões de dólares contra o X. Eles alegam que a plataforma infringe os princípios fundamentais da soberania e dos direitos humanos do Brasil, ao minar a autoridade judicial. Elon Musk e X estão sendo acusados de promover a liberdade de expressão desenfreada ao criticar o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que está sozinho tentando destruir a liberdade de expressão no Brasil. E a cereja do bolo é que o processo é liderado pelo advogado Marlon Reis, ex-juiz eleitoral com possíveis vínculos com o judiciário. Elon Musk respondeu à publicação dizendo, interessante. E o Mário continuou, ONG significa Organização Nefasta Governamental. O Mário também cobriu o trabalho dos políticos brasileiros que foram discursar sobre a liberdade de expressão na União Europeia. Nessa primeira publicação, ele fala dos congressistas Eduardo Bolsonaro, que esteve no nosso Space com Elon Musk ontem à noite, e que uniu forças com Bia Kicis e Gustavo Geyer para trazer ao Parlamento Europeu seu desafio contra o controle autoritário de Lula sobre a liberdade de expressão. Como está vendo toda a situação que se está vivendo no Brasil com a violação dos direitos humanos, a privação da liberdade de expressão? Como europeu, como vê a situação? Nós estamos alarmados, estamos alarmados por o que está acontecendo no Brasil, por como se estão aplastando os direitos, como se ha recortado até não existiria a liberdade de expressão, como se persigue a oposição, como se persigue a prensa, como se persiguen as opiniões. Isso nos alarma muito e vamos fazer uma iniciativa no Parlamento Europeu para denunciá-lo. E vamos realmente estar activos, e este Parlamento vai ter muita mais força depois das eleições, para realmente ser activos em defesa das liberdade em Brasil e em todos os países que são víctimas do Foro de São Paulo, que é o que está acontecendo neste momento em Brasil. Por outro lado, estamos escandalizados ante a complicidade que tem o governo de Lula e o governo de Moraes, porque nós consideramos que o jefe aí, provavelmente, seja mais de Moraes que Lula. O senhor de Moraes que sacou a Lula da cárcel é o senhor que está dirigindo os destinos de Brasil com um Lula que tem que seguir o caminho. Rob, está a Europa consciente da situação do Brasil, da situação dramática do Brasil? A maioria das pessoas não está consciente, então é muito importante que nós exprimos isso, que nós estamos falando o que está acontecendo agora com a supressão e a liberdade de falar, que está desaparecendo. E é muito importante que as pessoas compreendam que o Brasil não é realmente uma democracia. E como você vê esse escandal com Elon Musk, com os filhos de Twitter? Isso mostra que a liberdade de speech não está acontecendo no Brasil. A liberdade de speech é muito importante, é o fundamento para uma democracia saudável. Eu sempre digo que a liberdade de speech não é só um direito, é uma obrigação. Nós temos que falar. Porém, o mais importante desse tweet foi a resposta do Elon Musk ao compartilhar no seu perfil. Olhem as palavras que o bilionário escolheu. A severidade da censura e o grau em que as próprias leis do Brasil estão sendo violadas em detrimento do seu próprio povo é o pior de qualquer país do mundo onde essa plataforma opera. O próprio Elon Musk, dono do Twitter, disse que o grau de censura e o grau do descumprimento da própria legislação é simplesmente a pior do mundo aqui no Brasil. Claro, ainda existem meia dúzia de países em que o Twitter é banido. Mas tirando esses lugares que não dá para comparar, o próprio dono do Twitter vê a situação do Brasil como a pior do mundo. Mas isso aqui é uma democracia sim, tá? Confia. Ainda na cobertura da participação dos nossos deputados discursando na União Europeia, o Mário compartilhou aqui o discurso do Gustavo Gaia, que é um discurso muito bom, tá? Vale a pena você ver na íntegra se quiser. Mas aqui eu trago os mesmos destaques que o Mário apontou. Segundo Gustavo Gaia, o Brasil é um experimento de uma falsa democracia. A tirania é como um vírus. Eles sempre encontram uma maneira de se adaptar. Eles estão aprendendo como fazer isso com o Supremo Tribunal Federal, Judiciário, Executivo, tudo. Eles se adaptaram. O Brasil é hoje um novo campo de batalha deste novo tipo de ditadura. Uma ditadura que se identifica como democracia. O Brasil é um experimento, um laboratório de como disfarçar uma ditadura em uma democracia. Se eles tiverem sucesso no Brasil, terão sucesso em todos os lugares do mundo. E essa fala do Gustavo Gaia era importante porque esse é um dos motivos pelos quais o mundo está abrindo os olhos para a situação do Brasil. Porque sim, vários países perceberam que nós estamos num estágio mais avançado. Porém, obviamente, não é o único lugar do mundo onde a esquerda está tentando implementar secretamente e sorrateiramente a sua ditadura. E aqui nós vemos um perfil gringo repercutindo a fala do Gustavo Gaia dizendo exatamente isso. Observem atentamente. A evidência é clara. É o que muitas ONGs e complexos do Deep State dos Estados Unidos farão se permitirmos. É hora de acabar com o financiamento de maneira agressiva de todas essas ONGs irresponsáveis ou de burocratas sedentos para o poder que sugerem censura. Inclusive, ele fala de tax dollars, né? Dinheiro de imposto, inclusive. Qualquer dinheiro de imposto que está sendo usado para financiar isso. Demitam todos eles. Você percebe que eles estão preocupados com a transformação dos Estados Unidos nessa pseudo-democracia que a gente tem aqui. E então precisam fazer uma limpa antes que isso aconteça. E mais uma vez, temos aqui Elon Musk concordando. E sobre a interferência do FBI nas eleições brasileiras. Aparentemente, ela é muito mais profunda do que a gente imaginava. O David Agape, um dos responsáveis pelo Twitter Files, foi ao parlamento oferecer algumas explicações. Então perguntaram para ele. Os Estados Unidos, em algum momento de 2021, antes das eleições, convidou o FBI a influenciar no nosso processo eleitoral, fazendo sugestões, correto? O Agape falou que sim, correto. Mas na verdade, não foi em um momento de 2021, foi desde 2017. Mas também aconteceu em 2021. E aí perguntaram para ele. Quem convidou a entidade? Quem convidou o FBI? Foi o próprio tribunal ou foi o governo brasileiro? E o David Agape respondeu. Foi o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Olha para onde essa história está indo. O TSE convidou o FBI para interferir nas nossas eleições. E é curioso, porque nos vazamentos do Twitter Files, a gente viu que lá nos Estados Unidos, o FBI também interferiu nas eleições e também tinha contato direto com pessoas de dentro do Twitter para derrubar figuras de direita. Ou seja, é a esquerda global muito bem organizada para garantir a manutenção do poder em todos os lugares possíveis. Nessa mesma participação do David Agape, nós temos mais informações. Twitter Files Brasil revela que Globo agiu para censurar a direita nas eleições. Segundo David Agape, a Globo divulgou de forma irresponsável às vésperas do segundo turno uma mera denúncia feita pelo advogado do PT. Essa denúncia serviu de base para o bloqueio de ao menos 80 personalidades políticas contrárias ao petismo. Com certeza, todas essas revelações não serão tópicos do próximo Fantástico. Vamos lembrar que o Brasil Paralelo teve um documentário censurado, mesmo que os censuradores sequer tivessem assistido ao material, porque supostamente esse documentário poderia ajudar na campanha da extrema direita. Porém, a Globo divulgando a denúncia de um advogado do PT, denúncia essa utilizada para bloquear ao menos 80 personalidades políticas de direita, né, contrárias ao petismo, isso não interfere nas nossas eleições? Agora, eu quero que você me responda. Tem como não tratar essa democracia como uma piada? Não houve nenhum resquício de isonomia no nosso processo eleitoral. Não foi uma eleição limpa, não foi uma eleição justa, e cada novo vazamento apenas reafirma algo que, infelizmente, a gente já sabia há muito tempo. Porém, falavam tanto sobre a ausência de provas, e agora? As provas estão aí, mas vão continuar fingindo que não, né? E tem mais. O Elon Musk está se surpreendendo a cada dia com a bagunça que é a nossa política. Coisa que os brasileiros já tratam com a maior naturalidade, porque a gente sabe que a nossa política realmente é uma palhaçada, as pessoas lá de fora estão observando de queixo caído, sem acreditar. E um dos melhores exemplos são justamente as indicações para a nossa Suprema Corte que está implementando essa ditadura que estamos vendo aqui. O jornal independente The Incorrupt fez a seguinte publicação. Alguém diga para o Elon Musk que Lula nomeou o seu advogado pessoal para a Suprema Corte? O mesmo advogado que entrou em uma ação judicial durante as eleições e pediu a suspensão das contas de mídias sociais de 67 pessoas identificadas como apoiadores de Bolsonaro com a perda de seus direitos políticos? O Elon Musk claramente incrédulo perguntou o seu advogado pessoal na Suprema Corte? E ele foi respondido pelo doutor Simon Godeck, um jornalista científico, dizendo, correto, Lula nomeou o seu advogado pessoal para o Supremo, mesmo ele não sendo juiz. E sim, a situação está muito complicada aqui no Brasil. E o Elon Musk respondeu, óbvio, há um claro conflito de interesses nessa nomeação. Mas a surpresa não parou por aí, porque o Nicolas Ferreira também respondeu a pergunta do Elon Musk sobre a nomeação do seu advogado pessoal, falando sobre o Flávio Dino. Lula não apenas nomeou o seu advogado pessoal como fez o mesmo com o seu ex-ministro da Justiça, antigo aliado de Partido Comunista. O STF não respeita o Congresso. Mais uma vez, sem acreditar, o Elon Musk pergunta, do Partido Comunista? E aí o Nicolas responde compartilhando essas maravilhosas imagens. E mais uma vez, o Elon Musk fica chocado. Ele simplesmente responde com UAU! Inclusive, acho que faltou dizer que o Lula comemorou o fato de ter um ministro comunista no STF. Mas nós vivemos em uma democracia, esse aqui é um país sério, os nossos ministros respeitam a lei, aham, acredita sim. E a repercussão internacional não parou por aí, os gringos começaram a resgatar uma matéria do The New York Times, trazendo trechos que confirmam, reafirmam todos os vazamentos dos Twitter Files. A matéria em questão é essa daqui. Ele é o defensor da democracia no Brasil. Ele é realmente bom para a democracia? Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Brasileiro, foi crucial para a transferência de poder do Brasil. Mas as suas táticas agressivas estão a suscitar um debate. Será possível ir longe demais para combater a extrema direita? Sobre essa matéria, o Ian disse o seguinte, você não pode salvar a democracia sendo um tirano. Uma certa citação de um certo filósofo alemão vem à mente. Algo sobre lutar contra monstros. Alexandre de Moraes não foi eleito e foi nomeado para o cargo em circunstâncias suspeitas por um homem que lhe devia muitos favores. Lembrando, o Ian foi quem abriu o vídeo com aquele texto mostrando a nomeação no mínimo estranha do Alexandre. Elon Musk respondeu a sua publicação dizendo exatamente é absurdo afirmar que a tirania é necessária para salvar a democracia. E outro jornalista, dessa vez Ryan, do Daywire, também decidiu ressuscitar essa matéria do New York Times trazendo as seguintes passagens. O New York Times observa que o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que está atrás de X e Elon Musk, é altamente controverso. Ele prendeu pessoas sem julgamento por postarem ameaças nas redes sociais, ajudou a condenar um congressista em exercício a quase nove anos de prisão por ameaça ao tribunal, ordenou batida contra empresários com poucas evidências de irregularidade, suspendeu um governador eleito do seu cargo e unilateralmente bloqueou dezenas de contas e milhares de postagens nas redes sociais, praticamente sem transparência ou espaço para recurso. Pois é, isso já repercutiu lá fora, mas na época o New York Times era quase que uma voz solitária falando sobre os excessos do Xandão. Agora, com toda a polêmica envolvendo o Elon Musk e os Twitter Files, essa matéria parece ter envelhecido como vinho, o que tem sido algo raro vindo do New York Times. Mas isso também é mais uma evidência de que o Alexandre de Moraes passou tanto, mas tanto do ponto, que até mesmo alguns esquerdistas um pouco mais sensatos e coerentes estão tendo dificuldade em passar pano para tudo que esse cara está fazendo. E acho que um bom exemplo disso é o Glenn Greenwald. Durante a Lava Jato foi consenso na esquerda que o Brasil vivia sobre tirania judicial e que os ministros do STF eram corruptos, incluindo o Xandão. Quatro anos depois, acreditam que qualquer pessoa que critique o STF ou o Xandão está atacando criminalmente as instituições nacionais. A esquerda de 2017 e 2019 dizia que Alexandre de Moraes era racista, supremacista branco, fascista, golpista e corrupto. E aqui a esquerda de hoje contém a honra de estar na presença de Xandão e compartilhou um vídeo constrangedor. Eles estão empolgados. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, chão. Você vê que, mano, dá pra ver como o cara é ególatra, né? Praticamente o único lugar no Brasil que ele consegue ser bem recebido é um comício fechado com meia dúzia de gato pingado do PT e que os caras vão lá aplaudir e aí ele dá esse sorrisinho. Agora o que acontece quando ele sai na rua com as pessoas normais que sabem que ele não passa de um tirano safado? Aí ele não fica de risadinha, né? Mano, sério, isso aqui é muito patético. Eles começam o vídeo gritando sem amnistia também é muito constrangedor. Não vou fazer vocês passarem mal assistindo isso aqui. E o Glenn não parou por aí. Ele também compartilhou isso aqui. Esse é o Twitter oficial do PT em janeiro de 2017 logo depois que termina indicou Moraes chamando Moraes de fascista além de ser mentiroso. Na avaliação do petista além de despreparado Moraes é também fascista e mentiroso compartilhado pela conta oficial do PT. Alguém tentou desqualificar isso por mais que tenha sido compartilhado pela conta oficial do PT falando o PT e a esquerda não sabia que um parlamentar apenas representasse a opinião de milhões de pessoas. Mas o Glenn continuou jantando falando todas as acusações contra Moraes vieram não apenas dos líderes do PT e de outros partidos de esquerda mas também da conta oficial do PT. Aqui está outro exemplo. Olha só conta oficial do PT falando você sabia Alexandre de Moraes ministro golpista da justiça recebeu 4 milhões de empresas investigadas pela polícia federal. Opa! Será que o PT tem que ser fechado então? Porque está fazendo críticas ao nosso judiciário não pode ser antidemocrático. Por que a conta do PT não foi derrubada? Por que esses parlamentares do PT falando contra o Xandão não foram censurados? Não foram calados em nome da democracia? Porque o judiciário tem seus queridinhos, né? E aí cara você pode falar o que quiser do Glenn Greenwald pode tecer suas críticas a ele mas não dá pra negar que sim ele está sendo um dos únicos esquerdistas coerentes nesse ponto porque ele criticava o Xandão em 2017 e continua criticando hoje praticamente pelos mesmos motivos. Ele era um crítico da Lava Jato porque segundo ele ela cometia excessos abusava do poder judiciário e ele é crítico ao regime do Xandão hoje por causa dos excessos do judiciário porque claramente está havendo um abuso de poder pra fazer perseguição política. Isso é o mínimo que todo esquerdista coerente que criticou a Lava Jato no passado deveria estar defendendo hoje. Mas esquerdista coerente é praticamente impossível de encontrar. O Glenn é uma exceção que confirma a regra. E tem mais. Diego de Lima Gualda citado nos Twitter Files Brasil desligou-se do seu cargo no Ex-Brasil depois das nossas revelações. Foi ele que disse que havia um forte componente político nas ações do TSE. Então esse era um dos caras lá de dentro do Twitter que estava tentando dar uma freada nas decisões claramente desproporcionais do nosso judiciário. E aí curiosamente acabou precisando se afastar do cargo. E para encerrar o nosso vídeo especial sobre a repercussão internacional desse escândalo o Michael Schellenberger um dos responsáveis pelo Twitter Files mais uma vez enfatiza o motivo pelo qual o resto do mundo tem que ficar tão atento para o que está acontecendo aqui no Brasil. Ele disse que o que está acontecendo aqui deveria aterrorizar o mundo. Há apenas um dia e meio parecia que as coisas estavam se acalmando no Brasil. A Folha de São Paulo publicou o editorial contra a censura. Ele provavelmente está falando desse editorial aqui. Embate com o Musk cria armadilha para o STF conflito expõe excesso de Alexandre de Moraes para a Folha liberdade e circulação de ideias deve ser a mais ampla possível. Mas houveram até outros artigos o Glyn Greenwald publicou na Folha de São Paulo falando Alexandre de Moraes viola a liberdade de expressão e devido processo legal. E tem essa mais branda que fala leitores se dividem sobre o embate entre Musk e Moraes. Enquanto uns apontam que declarações de bilionário afrontam a soberania nacional outros afirmam que falas não devem ser vistas como ataques ao ministro. E assim se entre os leitores da Folha realmente as opiniões estão divididas é porque a esmagadora maioria das pessoas está contra o Alexandre de Moraes. Prosseguindo com o texto ele ainda fala que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil fez forte declaração em apoio à liberdade de expressão. E nesse caso Schellenberger está citando isso. OAB sobe tom contra Alexandre de Moraes e busca a Câmara em meio a disputa entre poderes. O presidente da OAB diz vamos chegar lá após ouvir Fora Xandão em nota. Afirma que ouvi o grito como fala do Xandão. Ou seja aparentemente o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. E ainda tem essa. O presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil disse que o conflito entre o Brasil e o X anteriormente conhecido como Twitter acabou. Às vezes as pessoas fazem bravatas disse ele mas não implementam as suas declarações. E aqui está a declaração. O assunto encerrado diz Barroso sobre polêmica entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. O presidente do STF Luiz Roberto Barroso fala em bravatas e diz que ataques do bilionário Elon Musk ao Judiciário Brasileiro devem ser tratados a partir de agora no âmbito do inquérito da corte. Porém, segundo Michael Schallenberg tudo isso mudou mais uma vez ontem o presidente Lula pediu a criminalização das mentiras. E mais uma vez preciso mostrar aqui para vocês a fonte. Lula diz que se pudesse faria um decreto proibindo mentir no Brasil. A gente não pode viver subordinado a mentiras. O presidente afirmou ainda que a sua prisão na Operação Lava Jato ocorreu em razão de uma das maiores mentiras do país e que a história vai provar a sua posição. Ou seja, no mesmo discurso em que o Lula defendeu a criminalização das mentiras ele contou uma mentira o que não poderia deixar mais didático como é que isso funciona na prática. Criminalizar a mentira não é de fato acabar com a mentira é simplesmente tomar pra si o poder de prender quem você quiser utilizando essa mera desculpa. E quem define o que é ou não é verdade é simplesmente quem tem o poder nas mãos. Tem vídeos do Lula admitindo que ele mentia pra caramba em tudo que era lugar mentia números inventava números então da própria boca dele já saiu a confissão de que ele é um grande mentiroso. Mas alguém realmente acredita que se a mentira fosse criminalizada no país ele iria pagar por isso? E o Michael Schellenberger também argumentou muito bem sobre isso ele falou dado que todos mentem Lula propõe dar ao governo o poder de prender quem ele quiser milhares de ativistas do PT foram ontem ao X pra exigir que eu fosse preso por coisas que eu disse durante meu depoimento perante o Senado Brasileiro e hoje o chefe do X no Brasil anunciou que pediu demissão tremendo por sua segurança como a gente acabou de ver não tenho medo por mim mesmo como eu disse no X há alguns dias não temos nem o diabo nem o Alexandre de Moraes eu estou tomando todos os cuidados necessários pra garantir que poderei sair do Brasil com segurança e sem ser preso você pode ajudar compartilhando esse vídeo e divulgando o que está acontecendo aqui ele falou vídeo porque ele transcreveu todo um vídeo que ele fez mas mesmo assim o Brasil me aterroriza eu amo esse país e o seu povo e eu temo que estejam à beira do totalitarismo uma parte significativa da esquerda quer encarcerar os seus inimigos políticos jornalistas brasileiros respeitados dizem com seriedade que o governo deve praticar a censura em massa pra proteger a democracia o Brasil é tudo que George Orwell temia e ainda pior o governo brasileiro parece ver 1984 não como um alerta sobre a distopia ser evitada mas sim como um guia pra um futuro melhor eu ficaria menos preocupado se o Brasil fosse um país pequeno e irrelevante mas não é o Brasil é o maior e mais importante país da América Latina ainda essa semana uma comitiva do partido dos trabalhadores partido do presidente Lula e seve na China falando sobre como a China um dos mais totalitários do mundo é um modelo pro Brasil é incrível como as referências do Lula são sempre as piores possíveis o Brasil é uma inspiração para os totalitários europeus que instrumentalizaram as agências de inteligências governamentais para espalhar desinformação sobre os seus inimigos políticos e estão implementando um sistema de censura para controlar toda a internet a parte mais assustadora de tudo isso é o casamento de líderes governamentais psicopatas como Lula e Alexandre de Moraes com ativistas e eleitores totalitários os governos conseguiram fazer lavagem cerebral em uma porcentagem significativa da população para apoiar a censura em massa os jovens adultos criados nas redes sociais são hoje mais intolerantes do que os estudantes da revolução cultural chinesa na China que denunciavam seus professores que como consequência eram enviados pelo governo para campos de trabalho para serem torturados ao mesmo tempo pessoas com uma mentalidade semelhante às das pessoas que dirigiram a Stasi e a Gestapo estão no comando das agências de inteligência na Europa nos Estados Unidos eu continuo na expectativa de que a espiral totalitária finalmente atinja o fundo do poço mas ele nunca chega sou uma pessoa otimista por natureza mas às vezes significa que eu tenho a tendência a ter pensamentos positivos esse pensamento positivo é perigoso e até irresponsável em momentos como esse o mesmo ocorre com a passividade devemos agir isso começa por enfrentar os valentões todos os que são covardes por dentro Elon Musk enfrentou o valentão Alexandre de Moraes na semana passada e parece estar se mantendo firme essa noite ele realizará um space com o polêmico ex-presidente do Brasil que o Supremo Tribunal Federal impediu de se candidatar novamente por mais oito anos meus colegas e eu estamos construindo um novo movimento para a liberdade de expressão todas as organizações nas quais confiávamos para defender os direitos humanos incluindo a Anistia Internacional a Human Rights Watch e a ACLU foram assumidas por totalitários que exigem censura vamos nos reunir em Londres em junho estamos iniciando as nossas próprias ONGs em todo o mundo ou seja finalmente está tendo uma organização global contra os avanços autoritários da extrema esquerda no mundo inteiro os autoritários não vão vencer mas como bem disse Schellenberger não podemos fazer isso sozinhos por favor compartilhe essa publicação e no caso compartilhe esse vídeo considere assinar a minha publicação e aqui também posso falar considere se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito passa o vídeo adiante a gente precisa de mais pessoas levando a palavra em frente faça doações ou seja ajudem as pessoas engajadas nessa que é talvez a maior causa mais importante desses últimos anos porque não é uma causa que fala só sobre o nosso país mas é uma causa especialmente importante em todo o ocidente então se você tiver como ajude financiando as pessoas que estão levando tudo isso adiante que estão aí na linha de frente travando essa batalha nos links aqui do meu canal você encontra várias formas de me ajudar você pode se tornar membro você pode fazer um pix você pode contribuir mensalmente no meu apoia-se você pode até também fazer o curso de inglês do método B-U-A que eu ganho uma comissão e você ainda ganha essa contrapartida você aprende inglês então tem várias formas de ajudar e eu conto muito com o seu apoio as pessoas estão arriscando as suas vidas para defender a liberdade e expressão de todos os seres humanos vocês não precisam arriscar a sua vida mas precisamos desesperadamente da sua ajuda as coisas não estão se acalmando e não vão se acalmar até enfrentarmos os tiranos e removermos cada um deles do poder e eu não poderia encerrar esse vídeo com palavras melhores Michael Schellenberger é muito brabo Elon Musk é muito brabo todos que estão fazendo esse enfrentamento à tirania do nosso país são dignos de aplausos e elogios e você que está assistindo esse vídeo ajudando da forma que puder e passando ali adiante você também é você também está fazendo a diferença e é por isso que eu estou fazendo questão de cobrir tão meticulosamente o máximo que eu puder de toda essa história de todo esse caso de toda essa polêmica porque eu realmente acho que esse é um dos assuntos mais importantes dos últimos anos e todo mundo deveria estar falando o máximo possível disso aqui como vocês viram a repercussão não é só nacional o vídeo hoje justamente foi focado na repercussão internacional do caso e até lá fora a galera está sentindo que a água está batendo na bunda e se eles que ainda estão distantes disso já estão sentindo o que a gente aqui no Brasil que já está quase se afogando que já está com água no pescoço deveria estar fazendo pois é a gente precisa de todo mundo fazendo a sua parte e dessa forma eu confio que a gente vai virar o jogo obrigado pela audiência e até o próximo vídeo o próximo vídeo e aí Obrigado.